Amigos e amigas, ao nosso lado temos a honra de passar o troféu Anápolis 2022 para as mãos do Rogério Carlos, da empresa Rogério Ar Condicionado. Imagino a sua alegria, a sua satisfação em estar recebendo essa premiação Rogério. Bem-vindo ao nosso evento. Obrigado. Primeiramente agradecer a Deus e agradecer as pessoas que nos apoiaram nesse projeto e estamos aí mais uma vez recebendo esse prêmio aí. Como é que você tem procurado trabalhar com a sua equipe, com seus colaboradores, de modo a fazer com que a empresa tenha essa simpatia da população e que resulta na conquista desse prêmio Rogério? A gente tem tentado prestar o melhor serviço possível, dando tudo de nós mesmos para poder impactar os nossos clientes e trazer a melhor prestação de serviço. São quantos anos de trabalho, quantos anos de sucesso na sua empresa? Nós estamos com a empresa aberta já há 5 anos e 17 anos de profissão. Perspectivas aí para o futuro, o que você projeta? Nós temos aí um pensamento aí de outros segmentos aí, já em outras cidades, tem um crescimento aí desse trabalho aí. Com certeza sonha em ganhar mais prêmios como esse também, Rogério? Com certeza, não vamos parar por aí não. Parabéns de todo... Melhor. Desculpa, parabéns de toda a nossa equipe para você. Obrigado. Obrigado.